Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente faz para identificar os valores das pedras preciosas e saber as características que fazem uma pedra ser mais ou menos valiosa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é possível a gente olhar uma pedra preciosa e determinar qual poderia ser o valor dessa pedra preciosa. Acho que muita gente gostaria de olhar uma pedra preciosa e entender mais ou menos quanto ela pode valer. Então eu vou falar as características que mais fazem as pedras preciosas ficarem valiosas. Nós sabemos que existem pedras preciosas de valores diferentes, a mesma pedra. Mas o que é que determina que uma pedra seja mais valiosa do que a outra? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like para você não esquecer ao longo do vídeo. Assim nós vamos juntos aprender mais sobre o mundo das pedras preciosas. Para determinar o valor de uma pedra, uma gema, nós vamos recorrer aos gemólogos. Os gemólogos estudam especificamente as gemas, as pedras preciosas que podem ser lapidadas, se tornando assim uma gema. O geólogo é quem estuda todos os minerais de forma geral, preciosos e não preciosos, a formação da terra. Mas o gemólogo estuda especificamente as gemas que têm valor e podem ser comerciais. Então o gemólogo, possivelmente depois de uma especialização, é a pessoa mais indicada para olhar uma gema e avaliar, dizer quanto ela pode valer. No caso, nós não teríamos competência para olhar uma pedra e simplesmente analisar, dizer quanto ela pode valer. Mas a gente pode usar certos indícios, certas estimativas, que vão fazer com que a gente tenha uma ideia se está diante de uma pedra preciosa muito valiosa ou pouco valiosa. Isso porque todas as pedras hoje podem ser consideradas pedras preciosas, já que o termo pedra semi-preciosa entrou em desuso. Então nós temos todas as pedras que podem ser cortadas e lapidadas como pedras preciosas, independente do valor, se baixo ou se alto. Mas então, o que nós vamos mostrar para você hoje, é como você pode olhar para uma pedra e saber se ela é uma pedra mais ou menos valiosa. Então vamos diretamente ao assunto, vamos falar primeiro sobre os diamantes. As queridinhas, as pedras que nunca saem de moda, as eternos diamantes. O que é que faz um diamante ficar mais valioso? É bom que você saiba que não basta ser diamante, o diamante precisa ser especial para ter um certo valor. Isso significa que, assim como as outras pedras, vai ter diamante que custa pouco e vai ter diamante que custa muito. E a principal característica que dá valor a um diamante é sua pureza. Então, quanto mais puro, o que é puro? Um diamante puro ou uma pedra preciosa puro, já que essa dica vale para todas as pedras, é quando você pega ela, olha bem de perto, você vai ver que dentro dela não tem nenhum tipo de inclusão, nenhuma trinca, nenhuma rachadura, nenhuma inclusão de outro mineral. Isso faz com que ele seja puro. E outro fator que vai fazer o diamante ficar muito valioso é sua clareza. Então, os diamantes comerciais são mais procurados, aqueles mais branquinhos. Isso porque o diamante tem sim uma variação de cor. Os diamantes transparentes são classificados por cor, através de algumas siglas, mas esse é um assunto para falar em um outro vídeo. O que você precisa saber, por enquanto, é que os diamantes podem ser clarinhos, mas outros podem ser meio amarelados. E esse tom levemente amarelado faz com que ele fique um pouco menos valioso. Então, o diamante, quanto mais puxado para a cor branca, melhor. Isso, claro, fora os diamantes corados, que nós chamamos de diamantes fancy, que são diamantes de todas as cores, cores mais vívidas, como o verde, o amarelo, o vermelho. O valor dos diamantes coloridos também, os diamantes fancy, vão de acordo com cada cor. Quanto mais rara a cor, mais caro é o diamante. No caso, nós temos o marrom, o amarelo, o verde, o azul, o laranja, o rosa e o vermelho. Sendo o vermelho o mais caro de todos. Então, pronto, você já sabe que o diamante não basta ser diamante. Existem qualidades diferentes. Mas o que se espera de um diamante é que ele seja límpido, para quando o lapidado ofereça um ótimo brilho. Agora vamos falar um pouco da esmeralda. O que se espera de uma esmeralda? O que faz uma esmeralda ficar tão valiosa? Se você procurar na internet, no mercado livre, você vai encontrar esmeraldas de baixo valor e esmeraldas de alto valor. Qual a diferença? Por que uma custa pouco e outra custa tão caro? Da esmeralda, é o que também vale para o diamante, nós esperamos a limpidez da pedra. Quanto mais límpida, mais cara ela tende a ser. Só que a esmeralda tem um problema, dificilmente você vai encontrar uma esmeralda totalmente límpida. Porque é comum na esmeralda ter alguma inclusão, alguma pequena trinca interna e alguma impureza, mesmo que simples, que não deixe a pedra ficar 100% transparente, embora isso também seja possível. Então, muitas esmeraldas tem sim, sempre alguma pequena inclusão que pode ser vista, pelo menos no microscópio. Então, quando você for comprar uma esmeralda e ver aquela esmeralda muito perfeita, muito límpida, desconfie. Há muitas esmeraldas que na verdade são zircônias e outras que são nano esmeralda, que na verdade é uma esmeralda feita em laboratório, ela não é da natureza. Elas são geralmente mais baratas do que esmeraldas naturais, bem mais baratas. Então, das esmeraldas, nós vamos esperar que ela seja a mais límpida possível e ao mesmo tempo a mais verde possível. Mas isso também vai variar, porque as esmeraldas colombianas, que são as mais famosas e mais caras do mundo, elas têm um verde um pouco mais claro que as esmeraldas brasileiras, por exemplo. E esse tom de verde um pouco mais claro é o que valoriza a cor dessas esmeraldas colombianas, deixa elas altamente atrativas. Água marinha. O que podemos esperar dessa pedra, que é a irmã da esmeralda? Água marinha, sim, como a esmeralda, é uma pedra da família dos berilos. Ou seja, as inclusões minerais dentro da pedra que vão dar essa cor diferenciada na água marinha. Enquanto na esmeralda é o cromo que dá a cor verde para elas, na água marinha nós temos o ferro, que com outros minerais fazem com que ela fique cada vez mais azul. Água marinha também, nós vamos esperar a limpidez da pedra. Quanto mais límpida, mais cara. E na água marinha, nós sempre vamos encontrar alguma trinca, alguma inclusão por dentro também. É difícil achar um cristal 100% límpido, que seja possível facetar. Nas águas marinhas, diferente da esmeralda, é mais comum encontrar pequenas trincas. Mais pequenas trincas inviabilizam a lapidação em facetas. E isso acaba desvalorizando bastante as pedras. Então é mais comum que você consiga ver águas marinhas com a coloração bem forte de azul, mas que são menos valiosas do que águas marinhas totalmente translúcidas, translúcidas, mas com azul mais fraco. Isso porque o que valoriza mais água marinha é ela ser totalmente límpida, mesmo que ela tenha um azul mais fraco. Mesmo assim você consegue encontrar água marinha de vários preços. Mas quando a água marinha é bem azul e bem translúcida, o seu valor é altíssimo. Ametista O que podemos esperar de ametistas? Essa pedra é muito bonita e muito popular no Brasil. Nós temos a sorte de ter essa pedra amplamente divulgada aqui no Brasil. Nós encontramos em vários lugares no Brasil. É uma linda pedra e muito acessível comparada com as outras pedras preciosas. Mesmo ametistas mais caras não são tão caras como esmeraldas, água marinha, diamante, por exemplo. O que nós podemos esperar de ametistas são que elas sejam de um roxo muito intenso e também translúcidas. Nós encontramos ametistas de várias colorações de roxo no mercado, desde fraquinhas até bem mais intensas. Então nós temos dois tipos de ametistas que são os mais esperados, mais valorizados. São os ametistas rosa e de france, que são ametistas com tom de roxo médio e bem equilibrado e que são totalmente translúcidas. Essas pedras acabaram ganhando bastante mercado porque muitas pessoas gostavam de ter uma ametista com a coloração um pouco mais fraca. Nos demais, as ametistas, quanto mais roxa e mais pura ela for, melhor. Algumas têm um tom de roxo tão intenso que chegam a ser quase azuladas. Mas ela não pode ser escura demais também. Se depois da lapidação ela ainda ficar escura demais, ela pode parecer uma pedra negra. E isso vai acabar desvalorizando a ametista. Então existe um ponto máximo que ela pode chegar de roxo para que ela seja bem valorizada. Então novamente, não basta ser ametista. Quando uma pessoa pergunta, será que essa pedra tem valor? Você deve observar, a ametista é límpida, ela tem inclusões, ou ela é como um vidro transparente, sem inclusões. Sempre as pedras mais límpidas e sem inclusões vão ter um valor maior. Opala. Existem diversos tipos de opalas, sendo a mais famosa opala nobre, que exibe seus famosos jogos de cores. Existem também as opalas comuns e existem as opalas de fogo. Nas opalas de fogo, nós temos quanto mais alaranjado ou quanto mais avermelhado, melhor a sua cor e mais translúcida, melhor vai ser o seu valor. Quando as opalas de fogo são bem vermelhas, elas chegam a ficar parecidas com um rubi, de alta qualidade. E quanto as opalas nobres? As opalas nobres, você já sabe, é meio que dedutível. Quanto mais jogos de cores elas tiverem, maior será o seu valor. Só que aí tem um porém. Existem vários tipos de jogos de cores nas opalas. Sobre os jogos de cores, nós vamos falar em outro vídeo, porque aí tem muito assunto para falar. São vários os tipos de jogos de cores. Mas o que você precisa saber é o seguinte. A primeira parte é mais fácil de deduzir. Ou seja, quanto maior o jogo de cores, quanto mais flashes ela exibir, maior vai ser o seu valor. Isso está correto. E também tem a questão das opalas negras. Quanto mais escura a opala se torna, mais intenso ficam esses flashes de cores, por causa da cor negra. Então ela também fica mais valiosa. Mas tem outro detalhe interessante. O tipo de jogo de cores. E as cores exibidas. No caso, as cores mais comuns nas opalas nobres são o verde e o azul. Embora algumas opalas, como as australianas, fiquem lindas, exibindo essas cores, o verde e o azul, essas duas cores são as mais comuns. Isso faz com que as opalas que exibem essas cores, o verde e o azul, sejam as mais baratas em comparação com as outras. Já outras cores, por exemplo, como o amarelo, o laranja e o vermelho, são mais raras. Então, se a opala tem um jogo de cores pendente para a coloração laranja, amarelo e vermelho, ela vai se tornar muito mais cara. Existem opalas que exibem somente a cor vermelha no seu jogo de cores. Isso valoriza muito, muito mais a pedra. Porque dentre as cores que ela pode exibir, o jogo de cores da cor vermelha é o mais raro. Um outro ponto sobre as opalas nobres é quando ela exibe todas as cores do arco-íris. Isso quer dizer que ela exibe, além do verde e o azul, e às vezes também o roxo, ela vai exibir o amarelo, o laranja e o vermelho, todos na mesma pedra. Se você conseguir observar todas as cores numa mesma pedra, isso vai fazer com que o seu valor suba muito, independente se for uma opala de cor clara ou uma opala de cor mais escura. E um outro detalhe que vale para todas as pedras é o seguinte, é o tamanho das pedras. Quanto maior o tamanho de uma pedra, maior será o seu valor, e isso não é proporcional. Se você tiver duas pedras de 5 gramas, elas vão valer menos que uma única pedra de 10 gramas. Então, quanto maior o tamanho de uma pedra, mais ela tende a ficar valiosa. Ou seja, quando uma pedra dobra de tamanho, o seu valor pode aumentar em 3, 4, 5 vezes por causa da raridade de se achar uma pedra assim. Então, essas são as principais características que fazem as pedras preciosas terem um valor mais alto ou mais baixo. Claro que existem muito mais pedras para falar aqui, existem algumas outras características para a gente explorar também, mas eu quero que você deixe aí nos comentários qual a sua dúvida e qual pedra mais nós poderíamos falar dessa mesma maneira. Falar o que torna cada tipo de pedra mais valiosa. Há muita coisa para falar desse assunto ainda, então eu quero que vocês deixem a opinião e sugestão de vocês aqui embaixo para que a gente consiga falar um pouco mais sobre esse tema. Aproveita e olha também a descrição desse vídeo. Lá vai ter vários links legais e interessantes sobre as pedras preciosas, inclusive o link para o livro Gemologia para Iniciantes, do professor Juscemar. Garanto que você não vai encontrar nada de tão boa qualidade por esse valor. No mais, eu aguardo vocês aqui embaixo nos comentários e aguardo vocês também no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as pedras preciosas hoje. Um forte abraço a todos, valeu e até mais!